Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, por aqui eu resolvi trazer um vídeo que vocês gostam bastante, que é vídeo de aquarela. E esse vídeo aqui, ele é sobre aquarelas mais fáceis. E o termo fácil vai depender muito. Pode ser fácil pra você, mas pra outras pessoas que estão começando aí, talvez não seja tão fácil. Se não for tão fácil assim, deixa pra mim nos comentários, que da próxima vez eu tento trazer um vídeo mais simplificado ainda, tá? Que a minha intenção aqui, com esse vídeo, é mostrar pra vocês que estão começando na aquarela, que dá pra fazer muita coisa legal, muita coisa bonita, sem precisar de ter tanta base técnica assim. Você pode tentar fazer comigo, pode pegar aí a sua aquarela, o seu papel aí 300g, ou 200g também vai dar, porque a gente não vai ficar aguando muito papel, ele não vai ficar enrugado se você usar o 200g. E você pode ir pintando junto comigo, o que você acha? E hoje eu vou pintar algumas flores. Mas antes de começar, eu já quero pedir pra você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, e também tocar o sininho lá das notificações, pra você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo aqui e você não perder nada, tá bom? Então vamos pro vídeo. Primeiro, eu quero desenhar uma flor de cerejeira. Provavelmente você já viu em algum filme, algum dorama, ou algum anime, que são aquelas florzinhas todas rosinhas, que tem muito lá no Japão, na Coreia. E eu acho que pintar flor, dependendo do tipo de flor, pode ser bem tranquilo, bem fácil e até mesmo bem relaxante. Eu não vou desenhar essa flor antes, então vocês vão acompanhar comigo, vou deixar uma referência na tela, não vou fazer, lógico, a mesma referência da foto. Mas é só pra vocês saberem aí do que eu tô falando, de que tipo de flor que eu tô falando. Eu vou pegar um rosinha bem clarinho, e vou pegar bem pouco, assim, vou diluir bem no meu bodê. E essa flor, ela tem cinco pétalas, então eu vou começar daqui, ó. Quando secar, vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Aí eu vou fazer uma, duas, três, pegar mais um pouco de aquarela, quatro, cinco. E essas florzinhas, elas são bem clarinhas mesmo, então não se preocupa, porque a gente ainda vai fazer o miolo dela um pouco mais escuro. E quando secar, ela também vai ficando um pouquinho mais escura, dá pra ver que essa daqui a gente já tá conseguindo enxergar melhor. Gente, eu acho lindo quando aparece, assim, nos filmes, dorama. Primeira vez que eu vi, não foi em dorama não, foi em algum anime aí da vida, na época da primavera, né, que tem. É tipo, é atração turística, todo mundo vai, tira foto. Minha meta é conhecer essas florzinhas, assim, conhecer o país, né, lógico, ir pra Coreia. E poder ver essas flores de cerejeira ao vivo, que eu acho muito lindo. Tem também os botõezinhos que eu vou fazer aqui, são as flores que ainda não abriram completamente. As pinceladas são bem fáceis, tá vendo? É uma coisa bem de boa, bem simples. Depois a gente vai fazer os galhos também, tudo. Só que eu preciso de esperar secar pra fazer os outros detalhes. O meiozinho aqui, eu vou dar uma escurecida. Então, eu vou pegar um pouco de tinta, ela ainda tá molhada, então você vê que a aquarela vai espalhar. Pode fazer só uma gotinha, assim, ó, que ela vai espalhando. Eu não umedeci o papel antes, então, às vezes, fica meio assim, tá vendo? Parece que a aquarela não espalha muito bem. Mas aí, às vezes, se ficar assim, um lugar que a tinta não espalha direito, você vem com o pincel um pouco úmido, com pouca tinta, e vem fazendo de novo esse contorno da pétala, porque vai dar certo. Eu vou fazer uns galhos aqui, eu esperei secar um pouco, e agora a gente vai fazer os galhos, e por último, eu vou fazer outros detalhes na flor. Eu vou pegar um pouco de marrom, assim. Vamos testar aqui com um pouco de vermelho, um pouco de azul. Quero ele um pouco mais escuro que isso. Mais acinzentado, então eu vou pegar mais azul. Esse é o galhinho, gente. Eu vou pegar um pincel bem fino, assim. Esse pincel aqui, eu nem sei a marca mais, mas eu sei que ele é número 2. Ele é até meio torto, olha. Eu sempre falo que eu tenho que comprar um pincel novo, e nunca compro, fico adiando. Daí, você pode pegar o próprio rosa mesmo. Eu tô usando esse rosa aqui da Cotman, o Insta de Sori Newton. Sei lá, acho que eu quero ele mais escuro, não tão rosa. Aí, essas flores de cerejeira, elas têm um miolinho, assim, ó. Aí, você pode fazer vários risquinhos, assim, tá? Uma coisa que eu acho que vai ficar mais interessante se eu fizer, é pintar um pouco mais no miolo. Ligar essas folhas aqui, uma na outra. Só no miolo mesmo, tá vendo? E aí, eu vou ter que esperar secar de novo. Aí, depois de fazer esses risquinhos, aí na ponta deles, você pode fazer três risquinhos menores. Três ou mais, tá? Eu tô falando três, só pra ficar mais didático. Mas é só ir fazendo uns risquinhos, assim, meio aleatórios. E é assim que é mesmo. Não, não, não é? E aí, eu tô falando. E aí, eu tô falando. E aí, eu tô falando. Música 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 Eu vou fazer umas pétalas, assim, aleatórias, voando no vento. Pronto, e assim ficaram nossas flores de cerejeira. A próxima flor que eu vou fazer vai ser um girassol. E eu também não vou desenhar esse girassol, a gente vai fazer tudo freestyle aí, estilo livre. Vamos misturar o vermelho com o amarelo. Vou fazer um laranja, mas não muito avermelhado, um laranja mais voltado pra amarelo mesmo. Meu pincel tá úmido, tá? Mas não tá muito molhado, porque eu quero ter um certo controle aqui na hora que eu vou fazer as flores. Se você quiser, pra facilitar a sua vida, você pode fazer uma rodinha, um círculo aqui. Vai ser o miolo do girassol, e aí a gente vai usar ele como parâmetro pra fazer as pétalas. As pétalas do girassol são, assim, um pouco mais compridas. Eu vou deixando um espaço entre elas. E não se preocupa muito em fazer uma pétala super igual a outra, super parecida com a outra. Não é essa a intenção. E na natureza também não é assim, não é perfeito, não é uma idêntica à outra. Até mesmo porque elas têm um movimento, uma pode estar mais enrolada. Enquanto seca, eu vou fazer um outro aqui, como se ele estivesse, né, mais voltado pro sol. Então, continuando aqui no nosso primeiro girassol, eu vou fazendo as outras pétalas, assim, ó, intercaladas. Nessa parte aqui de baixo da pétala, você pode até fazer um pouco mais escuro. Porque aí é a parte que tá mais perto do miolo. Geralmente ela é um pouco mais escura mesmo. Questão da luz, assim, que tá batendo na flor, né. E agora a gente vai fazer o miolo. O meu do girassol é bem escurão. Então eu vou pegar um marrom com um pouco de azul. Vou deixar alguns espaços em branco pra servir de brilho, de área que tá tendo algum reflexo de luz. Mas eu vou voltar aqui pra escurecer ainda mais esse miolo. Gente, eu vou misturar um pouco de verde com azul pra fazer aqui já o caule. O caule não cabo, né. Não vou fazer muito pra baixo, porque aqui embaixo ainda vou fazer mais flores. Mas essa haste do girassol, ela é bem grande, assim, bem longa, né. Eu vou escurecer mais um pouco a parte do miolo do girassol. E ele costuma ser mais escuro também no centro. Bem no meiozinho, assim. Você pode fazer até umas pintinhas, assim, ó. Umas batidinhas com o pincel. Bom, assim ficaram nossos girassóis. E, gente, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu resolvi dividir ele em duas partes. Então essa foi a primeira parte. A próxima parte sai amanhã. Então já fica atento. Aciona o sino das notificações. Pra você ver a parte 2 desse vídeo de aquarelas fáceis pra iniciantes. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!